Olá, bom dia, bem-vindo a minha carona, vamos aí viajar com o Kiko Monezzi Estamos aí então, rodovia Presidente Dutra E aqui é próximo a... próximo não, eu já vou começar a descer, Serra das Araras Diminuindo a velocidade A placa ali, Serra das Araras, início da descida Amanhecendo o dia, hein? Descendo a Serra das Araras, então Aqui todo cuidado é pouco, galera, então aqui o que eu vou ter que fazer aí? Para reduzir a marcha, usar freio motor Tem que abrir ao máximo Estou descendo um pouquinho menos de 40 por hora, hein? Vocês observam que a curva é muito fechada, eu tenho que pegar todo o espaço aí, ó Se não, não... A última carreta não passa, hein? Quase nem usa freio do pé, somente freio motor, ó Deixa eu sair aqui pra esquerda já Deixa eu sair aqui pra esquerda já O bom é começar cedo, né? Você descer a Serra bem cedo, porque daí já não tem tanto movimento Até melhor aí, se você passa tranquilo Deixei o vidro um pouquinho aberto pra vocês escutarem também, aí, ó Aí o barulho de freio motor, a zoada toda que dá aí O pessoal pediu, né? Tem um amigo que pediu lá, deixa o vidro aberto pra nós escutar o barulho do caminhão Aí o motor, freio motor Aí tem um outro que diz, ó, aqui, se deixar o vidro aberto não dá pra escutar o que tu fala É muito baixo o áudio Vamos tentando contentar aí a galera aí Se contenta de uma parte, contenta de outra É mais pra vocês terem uma noção também, né? De descida de serra, né? Toda descida de serra tem que ter cuidado Vou usar bastante o freio motor Pra não esquentar as lonas de freio Essa descida de serra aqui Eu sempre digo que toda descida de serra é 60 por hora Mas essa aqui, não sei se vocês notaram aí As placas é 40 por hora Atenção, curva acentuada Na direita Ó, o controle de velocidade 40 por hora Infelizmente eu atrapalho um pouquinho quem vem atrás aí pra... Pra querer ultrapassar, né? Só pode ultrapassar o local que dá condições nessas faixas aqui eu tenho que tomar domínio de toda a faixa aí Das duas, né? Aí, ó Tá me dando condições pra passar também aqui, ele tá mais lento Tudo certo, eu volto pra pista da direita Sinaliza pro companheiro passar ali no trás, né? Vamos ver se dá tempo dele passar antes de chegar na curva, hein? Tá, não deu, eu vou ter que ir Vai ter outra pista aqui de novo, ó Mas tá dominada Tá tudo certo ainda Só ter um pouquinho de paciência Controlar o limite de velocidade aí, né? Limite de velocidade máximo Algumas pesquisas Fizadinha no freio só pra manter a velocidade dos 40 por hora e tudo certo aí, ó Má, hip, se você já falou antes Fizadinha no freio só se dá pra até aí Má, hip, taba, de beleza O pessoal já tem noção Eles já dão uma seguradinha Dão um sinal de luz pra entrar Eles veem que é apertado Pra passar em dois Eles já dão uma segurada, eles ajudam O pessoal ajuda O pessoal que já está acostumado a descer a serra Então fica fácil Não é tão difícil O pessoal se apavora Não passa, passa E amanhecendo o dia Agora 6 horas e 25 minutos Temperatura agora Esse horário, 21 graus Essa curva aqui Ela dá praticamente um 360 graus Dá a impressão que você até está voltando Se tivessem outras câmeras Pra mostrar outro Vários ângulos Ficaria chique Mas Eu sou amador ainda Aí consigo mostrar pra vocês O que eu posso É o palco do momento Agora Serra das Araras Vamos em busca então de Viana Espírito Santo Vou passar o Arco Metropolitano Vamos passar a região aí de De Duque de Gaxias Magé Sai lá em São Gonçalo Itaboraí E assim por diante O pessoal lá de Macaé também Tem uma galera de Macaé Curtir meus vídeos aí Oxe, oxe, oxe O que que deu aqui Quase pari amanhã Tem um caminhão que está Olha Olha O cargo Deu bem ó Ali na tecida Não deu pra vocês verem Esse manchou o Cider Do cara Vocês viram como já aumentou O fluxo De veículo Todo mundo quer se movimentar Cedo Deu pessoal que desce mais Devagar Devido ao Freio motor aí Que às vezes não ajuda Então vamos lá Vamos tentar aí Fazer uma ultrapassagem What do you see What do you see What do you see Rapaz, você achou que eu ia imprensar ele na curva ali Não vou imprensar ele na curva não Eu tô sabendo o que eu tô fazendo Fica tranquilo aí profissional Jamais eu ia prejudicar ele não De forma alguma ainda Agora eu vou Bom dia amigão, jamais eu ia te prejudicar aí Fica tranquilo Eu não quis responder no rádio Provavelmente ele tá no rádio escutando aí Vamos com consciência né Tranquilo É apertado é Ele tá mais devagar e tal Passar na hora que dá condições né Que tudo certo aí Sempre com consciência de nunca prejudicar ninguém né E a gente também não vai se prejudicar Com certeza né Nunca ser egoísta Pensar por si próprio né Pensar também pelo próximo E a gente não quer pra gente A gente não faz pros outros Eu costumo dizer Gentileza gera gentileza Então está aí galera Finalizando a Serra das Araras Então né Aqui ela finaliza Tudo certo a descida Um sucesso aí ó E vamos que vamos então né Passar o arco metropolitano daqui um pouquinho E já saímos lá do outro lado aí Valeu Valeu Espero que a imagem aí Tenha ficado Boa Não vou dizer Em alta definição Que o aparelhinho aqui É o que eu posso Mostrar pra vocês aí né É o que o aparelhinho faz Tem horas que até faz mágica Faz mágica Faz milagre É Pra mostrar pra vocês O dia a dia Então Tá aí Um abraço pra toda a galera E tenha um bom dia Aquele Buzinato Então pra todo mundo aí Valeu Viajando com o Kiko Bonese Então aí ó Faz o senhor Esteja com todos E fica a dica Viagem na viagem